Uau, virei lenda nas esquinas, fui sempre o foco do caô Hum, preto e dinheiro combina, minha pele brilha no calor Uau, invejoso que é minha vida, mas isso é fruto de suor Uau, foca que gira, nós não tinha cifra, hoje inspiro o menor Toma na cena, sem liga pro hype, cabelo black do Jackson's Fire Vou morrer pobre, seu risco tá rei, ter que nunca me deu a mão na pior fé Uau, uau, ei, se aqui nós somos foco e muito louco, eu vou apenas fazer uma pergunta Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, 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 hippie Uau, 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 uau Aquele pico, caralho, ei, 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 lima de três, vem, dois, um, o tempo Máximo respeito, magrão, eu admiro, sei que você rima bem Sei que cê vai trazer seu coração, só que se não tiver sua disposição, cê toma bem de bem Aê, eu não fecho com gang, mas quando eu tô fazendo a rima, mano, eu vou além Lutando pra um dia me tornar alguém, já que você é magrão, vai queimar as calorias que você não tem Aê, é um ataque bem feito, não sei se você gostou ou se cê tá satisfeito Mas eu faço minha rima, e eu vou te matar, botei o prato na frente, cê pode alimentar Eu me alimento, mano, eu tô nessa daí, numa caça voraz, aonde eu chego sempre com a ideia reta Minha rima nunca foi discreta, foda-se, cuzão, se eu queimo calor e eu não tô fora da dieta Não quero nem saber, agora vim me alimentar da sua mente O procedeu que cê não tem, sua rima mandando bem ou não, que foda Eu não tô nem aí, não me sobrou escolha, se é matar ou é morrer, vim enfrentar mesmo você Satisfação total, mano, de conhecer antes mesmo de chegar aqui Vai ser no MC ou não, se não tem quem, cuzão, tá de caixão Você vai se alimentar com a minha mente, quando o seu abri, ela se assustou com o meu recheio Aí quando cê pegou o talher pra comer minha mente, na primeira garfada você falou que tava cheio Você que empapuçou, uma punch te insatisfez, num momento, mano, isso pra mim tanto fez Porque eu tô tranquilo, quero que se foda, eu tô pra alimentar nessas ideias, sua rima é pouca Você nunca foi constante, do hip hop você é um assinante Não que eu me sinta satisfeito com o verso, é que pra você adversário fraco foi o bastante Por isso veio você, nas ideias tem maldade, num banquete eu vim me satisfazer Porque minha rima é de periferia, eu tô na correria, você me enche e eu te causazia Você me causazia, você me causazia, mas eu não tô vazio, eu como poesia Por isso que eu vou ter que te matar, eu me alimento de MC, não tô na dieta que você tá Se você já come poesia, então fica tranquilo que esse é um banquete, sem ter a luz do dia Mas na luz da noite, te mostrei que hoje, que tem um MC presente, que esse aqui cê nunca engoliria Porra, nós damos esse bagulho, caralho Obrigado Não é brincadeira não, quem acha que levou esse primeiro round? É meu mano Barreto, faz barulho Mas quem acha que faz Magrão, faz barulho, família Barulho, quem acha que foi Barreto Magrão, família Vamos pegar a visão com o Barreto, Senoroso, jurados por favor, em 3, 2, 1 Senoroso, Barreto, 1 a 0, vamos que vamos Bate pra barulho Bate pra barulho Bate pra ele SANGUE O que vocês querem ver? SANGUE O que vocês querem ver? SANGUE O que vocês querem ver? SANGUE A porrada vai comer SANGUE Caralho Como é que é? É muita rima 1, 2, 1 Vai Essa aí com o Tcharra Mano, eu trombei logo o líder do ranking Ele não é da casa Tamo com nós, mas que se foda A batalha é de sangue Mesmo assim sua rima foi fraca Se cê é o brabo, então venja a traca Tô no seu porto pra mim, cê fez pouco Se eu tô nessa ilha, mano, eu tiro você do mapa Pega a visão Lanta tranquilo de boa, pois eu sei que cê é bom Nessas ideias, irmão Tô a 10 mil pé do chão Pega no memo Porque minha vida tá como? Eu não tô perdido não Mão, não me confunda com o Nemo Eu tô fazendo o movimento Tá em rotação Essa porra é que é nóis mesmo Eu vou rimar Até a voz acabar e tá roco Eu vou nadar Até perceber que pra mim tá pouco Sabe por que? Que eu entrei na sua ilha E vi que cê tava louco Tava rimando com árvore Falando com o chão E desabafando com o cloco Essa porra é essa porra Aqui eu construo minha resposta Trouxe a rima Você sabe que eu expressei minha vida E a rima eu trago nas minhas costas Sabe por que que eu fiz freestyle E fiz um ataque pra você responder E se eu tô na mesma ilha que você Quer viver? Vai se esconder Não vou me esconder Tô tranquilo e calmo Sempre sangue frio Olhei pra frente e nunca vi você Perante mim só o maior desafio O coque é meu confidente A árvore era só uma de quebra Você pra mim é um indelinquente Fala o que não sabe e nós vem te quebra Vem quebrar Que eu tô aqui pra ver Sem maldade eu sou verdadeiro O segundo tá quase acabando Reparando mano eu tô inteiro A parada que eu quis explicar É que eu te matei fazer na linha Cê falou que eu sou bom Tô bagunçando uma casa que nem é minha Se você fosse bom mesmo mano Nós não tinha nem segundo round Até porque Venceu primeiro e cê pá Se era isso era nocaute Cê não é tudo isso mesmo não parceiro O segundo não é obrigatório É pra mano ver quem é quem Porque se der terceiro eu te levo a óbito Claro que não Você fala mas não faz Faz o gol ou olha o lance Pra mim você perdeu a sua paz O segundo round pra você segunda chance Cê não tá entendendo meu parceiro Eu te dei espaço pra fazer sua rima Eu ganharia com um round Mas é importante você manter sua autoestima Minha autoestima não precisa tá intacta Vários tentaram abalar Mas não vai ser abalado Hoje com as suas palavras Eu não tô aqui pra provar nada pra ninguém O segundo nunca aqui foi obrigação Eu fiz valer porque se fosse tudo isso mesmo Eu já tinha no primeiro ido pro caixão E do c**o caixão Você falou que é sua obrigação Você não veio provar nada pra ninguém Mas você provou o gosto da minha mão Irmão eu tô fazendo hip hop aqui E eu sou sincero Só pra calar sua boca Cê tá de touca Segure esse 2 a 0 Ai! 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 Não temos tanto tchera não pô Ei! Por que começou a não vai julgar? O que achou que levou em segundo round E não vai no baguenci Tá bom, tá bom, família Barulho só pra quem achou que foi Barreto, família Já deu uma meia visão legal, jurados 3, 2, 1 Morra Barreto, melhorar a proposta